bom dia bom dia onde estou indo fazer uma transformação estou saindo de casa agora tô indo no salão vou aprontar alguma coisa aí no cabelo que vocês acham que vou aprontar cortar pintar e aí me contem mas não vale pular o vídeo para ver o final não tá gente pela morte de deus veja o vídeo inteiro né amor isso aí e aí é muito empolgado muito vamos ver depois da estripulinho que vai achar do meu novo visual tá muito quente nossa ontem tava fresquinho está bem quente então vamos lá a gente tem muito tempo que eu não vou no salão mexer no cabelo então hoje eu vou e vou com tudo simbora eles têm que pegar álcool gel que eu não não peguei aqui álcool gel do aniversário da sofia e bota aqui no cantinho que é vida né máscara e álcool gel não pode sair da bolsa é amor então vamos lá olha como eu estou situação olha a pessoa nova e aí amor gostou tá maravilhosa hoje eu ia filmar a reação do silvio mas o que é que ele fez veio aqui no salão antes de terminar e ele viu eu tenho um motivo porque eu vim eu vim o resto do processo eu vim porque não tinha ele não conseguiu falar comigo ele ficou preocupado aí ele veio aqui do salão eu disse poxa eu queria gravar para você queria gravar para colocar no youtube cara só que o sacanagem a ver que tá quente aí gente o que vocês acharam me encontrem eu amei gente estou me sentindo uma nova mulher ficou bom mesmo amor ficou maravilhoso meu amor tô cuidando demais aí aproveitei pra dar a hidratação também deixar o cabelo nos trinques como diz o silvio olha gente deixa eu mostrar pra vocês aqui ó dá pra ver acho que bastante nos mudas mudou muito sofia acabou de acordar vamos ver qual será a reação dela me vendo loura vem da mamãe loura vamos ver vem cá mamãe filha vem cá vem cá pega aqui filho pega aqui filha filha olha mamãe vem 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 faz vem fala za foi Oi, amor! Tu gostou do cabelo de mamãe? Tu gostou do cabelo de mamãe? Ele tá diferente, mãe! Oi, amor! Oi, amor! Ela fica desassando? Aham! Tchau, tchau! Tchau, tchau!